O navegador é um aplicativo que você tem instalado dentro do seu celular. E qual a função do navegador? É entrar na internet. Lembra lá, bem antigamente, quando a gente tinha os computadores, somente computador, mal e mal existia celular com internet. Nem existia celular com internet, mas estava lá o computador. E para você entrar na internet, naquele computador antigo, você tinha que abrir um programa, que era o Internet Explorer. O que era o Internet Explorer? O que era? Porque ele acabou. Hoje em dia ele se chama Edge. Ele evoluiu. E o que era o Internet Explorer? Era um navegador, um browser. E ele é através do navegador que você acessa a internet. Então, outro exemplo de um navegador, o próprio Google Chrome, que está aberto aqui. O Google Chrome, que está aberto aqui no meu computador, esse aqui, que eu estou arrastando, essa janelinha, é um navegador. Então, no celular, você também tem esse recurso, que é o Google Chrome. Você vai arrastar aqui para cima e você vai ver que vai estar escrito, Chrome, que é essa bolinha aqui com a bolinha dentro. Esse aplicativo é o que você usa para acessar os sites da internet. Bruno, quais sites? Todos os sites. Todos os sites da internet para você acessar, você precisa de um navegador. E para acessar um site, você tem que ter o link para aquele site. Então, por exemplo, eu sei vários links de cabeça. Vamos supor que eu quero entrar no Google. Qual que é o link do Google? Google.com. Se eu quero entrar, por exemplo, no Facebook. Facebook.com. E isso tudo através do navegador. O que o Facebook fez? Para facilitar para os seus usuários, eles criaram um aplicativo que você não precisa mais entrar no navegador, digitar lá em cima facebook.com para entrar na sua conta e usar a sua conta do Facebook no celular. Hoje em dia, você tem um aplicativo que faz o acesso na sua conta. Mas, antigamente, antes de ter o aplicativo do Facebook, você tinha que entrar pelo navegador. Então, é para isso que serve o navegador. Então, está explicado aí.